Te encontrei Vim aqui para falar de sentimento Mas também tu pode ficar à vontade Reparei, agora ficou tudo claro É melhor fazer do que passar à vontade Declarei o meu amor aos quatro ventos Teve até quem disse que isso é bobagem Se eu vivia chorando os meus lamentos Nem me lembro, foi com Deus, já foi, foi tarde Eu me apaixonei, mas eu vou ficar Na tua cabeça, na tua cabeça Eu me apaixonei, mas eu vou ficar Na tua cabeça, na tua cabeça Eu me apaixonei, mas eu vou ficar Na tua cabeça, na tua cabeça Eu me apaixonei, mas eu vou ficar Na tua cabeça, na tua cabeça Sinto, fico, cuido, pede a dor Fui além de novo, amor Fui além de novo, amor Como é que faz pra te esquecer Eu me viro pra você Eu me viro pra você Bonito é me ver renascer Olha onde eu cheguei por querer Mirar como é que você tá Desvia-me Eu me viro pra você Eu me fragei, mas eu me piro pra você Na tua cabeça, na tua cabeça Eu me apaixonei, mas eu vou ficar Na tua cabeça, na tua cabeça Eu me apaixonei, mas eu vou ficar Na tua cabeça, na tua cabeça Eu me apaixonei, mas eu vou ficar Na tua cabeça, na tua cabeça Eu me apaixonei, eu me apaixonei Eu me apaixonei Eita minha cabeça Traz onde você vai me te crer Mira como que você está, desviando tudo Bonita no trem você, vale onde eu cheguei por ter Mirar como é que você tá, de dia de tudo Na tua cabeça, na tua cabeça Eu me apaixonei, mas eu vou ficar Na tua cabeça, na tua cabeça Obrigado